Quem me conhece sabe, eu sempre trago uma novidade para os nossos clientes aqui na nossa empresa, arroba a cabine de fotos além da nossa cabine fechada que faz muito sucesso fotos impressas em altíssima qualidade o nosso totem fotográfico também, sempre alegrando as festas fazendo gifs, bumerangues e agora com a chegada do nosso Spin 360 como vocês podem estar vendo aí nas imagens é muito bacana, os convidados já recebem na hora um vídeo slow em altíssima qualidade que é o que a gente sempre preza então entre em contato no 991654546 que eu quero estar aí na sua festa que é o que a gente sempre presta